Qual o ponto forte do Atlético do Paulo Turra e o ponto fraco? O ponto forte do Atlético do Paulo Turra... Eu acho que é o ataque, cara. Eu acho que é o ataque. É um time bem ofensivo, é um time que se sente bem atacando, é um time que se comporta muito bem propondo o jogo, tendo a bola, cria muitas soluções, sabe? Você pode jogar contra uma defesa fechada, mas o time do Paulo Turra vai te entregar soluções. E o ponto negativo... Eu acho que é vago, mas é a defesa. É uma defesa que ainda nos preocupa, eu acho que a gente não encontrou um zagueiro para fazer dupla o Thiago Heleno, o Pedrinho também está longe de fazer uma temporada estável, eu acho que parte muito por aí. O ataque e a defesa são até extremos, né? Em 2023 a gente tinha um meio campo... Em 2022 a gente tinha um meio campo menos potente, a gente tinha uma defesa muito boa e um ataque muito bom. Em 2023 isso muda, a gente tem muita força a partir do meio campo, e você tem um ataque bom, mas uma defesa não tão boa. A gente tem um ataque bom, mas uma defesa muito boa.